Vai José, senta no colo dele, mas só na broda Erasmus E é porque eu estava testando ele né bichão Salve que salve tropinha, estamos aqui para mais um vídeo Salve que salve tropinha, mais um mostrando memos aqui da KGB Agora está aqui eu e José Salve que salve tropinha, mais um mostrando memos aqui da KGB Hoje está aqui eu e José Salve tropinha Vocês vão conhecer mais sobre nós aí Espero que vocês gostem, deixe seu like aí Tem novidades em breve Se inscreva no meu canal Se inscreva no meu canal Eu quero colocar muitos inscritinhos Aqui um membro da KGB Meu nome é Vitor, mas sou o mais conhecido no jogo como da buchada Eu tenho 14 anos Eu também sou da cidade de Sé do Ceará Lenda Meu mapa favorito é Purgatório Porque ele é um mapa que dá para tretar muito Não tem muito Camperino, sei que lá em Brasília Eu treto com todo mundo Eu gosto Eu gosto de tretação Não Não Minha arma de longe favorita Eu vou de... Acho que eu vou de Skylight Skylight de ouro Minha arma de roxar favorita Eu fico entre a Thompson e a MP40 Mas acho que eu vou Thompson Cara, eu sou muito versátil Eu jogo muito de rush e suporto Eu sou muito bom com a W Já ganhei o DT em duas vezes É... Muito, muito versátil Da... Daí como, é buchada? Mas eu sou de rush Sou de rush E aí